Era uma oliveira De um ramo quebrado E o chambuzeiro Ali foi enxertado Esta oliveira É o meu Jesus Foi nele enxertado Hoje eu tenho luz Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Ele vive em mim Jambuzeiro bravo Não dá frutos bons Assim era eu Em meu coração Mais um certo dia Tudo transformou Eu fui enxertado Em meu Salvador Em meu Salvador Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é Oliveira Não mais vivo eu Mas Ele vive em mim Cristo é Oliveira Nele eu sou feliz Nele estou ligado No tronco e na raiz Ligado na Oliveira De todo o coração Posso eu dar frutos E dar frutos bons Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Nele fui enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é Oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Em mim Em mim Legenda Adriana Zanotto